Fala galera, beleza? Aqui é Vinicius e hoje galera, se tudo mais é você e se inscreve aqui no canal E hoje galera, tô aqui com o Lucas No Prat Games, se inscreve lá pessoal E aperta com muita notificação Vou ficar do dedinho aqui Beleza? Gostar Olha a minha esquina, é muito foda cara, é de arma Essa arma é um canhaço Galera, voltamos aqui com o Free Fire Depois de muito tempo Galera, se inscreve no canal, deixa o like Ai que doido Vocês vão conseguir Nada Não, nada Não, não liga Só Olha só o que eu tenho Calma aí Caralho, eu nem entrou no avião Não entrou Não entrou Não entrou Não entrou Não entrou Você é líder do salto Você é líder do salto Pula 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 É, a gente já pulou aqui É, tu não pulou ainda Porra Porra E na verdade Porra, onde é que... Porra, tá lá na frente Porra, onde é que... Porra, tá lá na frente Cugumelo Cugumelo Eu já vou pegar O rato tá lá no lago Eu falei Eu falei Eu falei Pegou carro? Tô aqui na casa 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 Tô com uma doze aqui Doze, cara? Tô com uma doze aqui Não tem mais aqui, ó Uhu! Peguei uma fama, hein? Peguei uma fama, hein? Tô vendo o teu embaixo da terra Olha o bocão ali Onde vai ficar? Pode ser que eu te oito Onde vai ficar? Tô vendo o tratamento Tô com uma doze aqui Tô com uma doze aqui Peguei a casa Não, não vou pegar a casa Não vou pegar a casa Não vou pegar a casa Peguei a casa no lugar da doze A doze A doze vai ficar com uma A doze vai ficar com uma Cuchy O que... Vou inchi Vou inchi Não, vou achar com uma doze aqui E aí tem muita gente Não tem um tratão não? Sim Não tem um tratão não? Agora eu vou lá pro lado O tratão não? Aqui, ó Vou matar você Eita Não Acho que tem cara aí Não Vou lá pro lago Quantos? Trezentos? E oitenta Tá bugado Eu vou nadando na água Ih, tá de carro Não me atropelam, pô Vou pegar minha prancha Uh Vou pegar minha prancha Uh Negonei 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 Dá pra ver? Um carrão melhor Nossa, não me tiro Ô, louco, filho Sai, sai 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 Uh Eu ri É um cabaço, cara Te disse pra te vir junto comigo Ah, já tô me dando tiro Já acabaram com o meu carro É? Burri Tão ouvindo? Cadê? Tá do lado o carro azul, né? Tá atrás? Nossa Vou ver se tu acha ali É, achei Ih Mata! Vai morrer Morreu! Que merda, cara Morreu! Também olharam com essa puta, tava Tava com uma P90 Um que vai sair aqui outro Quando a gente morre Quando a gente morre Não, ainda vem seguindo Calma Voltamos aqui, galera Vamos começar a outra Calorão não dá nem nada Que? Calorão dos infernos Que tá no sol Que tá no sol E tu também E eu tô no sol Né? Agora tá jogando Hum Cadê tu? Sumiu Puta, não tem nem ano Hum Lindo que nem Toma na minha cabeça Toma na minha cabeça Ai meu Deus Ai meu Deus Mãe cocão Tomou 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 de novo Tomou de novo Tomou de novo Morreu Eu queria que tivesse essas bolas dentro Vamos descer agora Anda junto comigo Tem ela lá na frente Eu marquei no mapa aqui um dia que ela caiu Deu? Falei Mas não foi Desceu de Deus Mas bem aqui Eu tô descendo junto contigo Nessas casas aqui Tá Tá sempre azul Olha pro lado pra ver se eu tô aí Tá Pô meu paraquetas Azul Faltou? Não Tá bugado Ai meu Deus Me tira no telhado Filho da bunda Me tira no telhado Filho da bunda Vem 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 Nossa tem um cara aqui Tem um cara aqui Filho da bunda Eu peguei os burros Já morreu Cara Cara Tu é muito burro Eu não sou burro Então por que todo mundo me ajudou? Não tem filho Cuidado Não tem filho Mas dá um pouquinho da tua vida Cadê? Cadê? Eu morri Me ajuda Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele cara Mata ele cara Não me ajuda Sua porra não tem mira Ah também Ele era minha que tu pegou Pegou o cara Pegou o cara Nossa tem um cara Que que eu mato esse filho da puta pra ti? Ah não entrou ainda Hã? Eu tô na rua cara Eu tô na rua Olha que que nós Mata esse puto rara Rápido Olha ele Ele me deitou de novo cara Do teu lado cara Vai Mata Doze filho da puta Eu vou morrer Dale Dale Morreu Vai dale 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 Me ajuda Me ajuda Mata cara Morreu Dois Ah graças a Deus Vini tu não vai me descer Um like Deram um like em mim Motei dois Aqui ó Te cura Te cura Te cura Te cura Te cura Pega essa merda esse kit Deu caralho Deu caralho Só tem um Tá morreu né Sim Nem consegui entrar no jogo Não Finalmente contei doido Tá velho Pra outro lugar que é do Mario Dorma burro Mas fica com ar Deu caralho Deu caralho Deu caralho Deu caralho Não 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 Pegar essa aqui mesmo Não quero dar doze Não Deixa a doze A doze já ta indo Não tem aqui uma sniper Não Pega a doze Sniper Aí O A doze A doze A doze A doze A doze E A doze A doze E aí 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 Vamos tirar um x1, Vini Vamos fazer x1 Aonde? Me prefere Eu verso tudo Não tem como Tem sim Ela tá botando o solo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô jogando Olha, ele me esperou Cuidado, ele está diminuindo Nossa, eu vou embora Eu vou e me ir embora Corre Onde é que eu tô? Na zona Só Tem que ir Aqui é corredor Eu tô no escondidinho Olha lá um cara Dentro da casa Tem ninguém, cara Não vai matar ninguém Sim, que tá sem arma Eu sei É só pegar a arma e tirar Daqui a pouco eu volto Galera, eu voltei aqui E morri Morri Filho da puta Me matou esse otário Mas eu aumentei Quando o vento até passou Então galera Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E fui 1 a 20 inscritos E aí E aí E aí